Mãe África Mãe África Mãe África Mãe África Mãe África Ei, 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 ei. Eduardo! Ei, 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 ei. Ô, tá aí o menino da guerra do ouro. Leva a mensagem, lição para o mundo. Pra cima é de arelê e de gejá. Essa que sobra de povo deles. Eu sou a África. Derrama o meu axê, canta, tá Oh, é de areme, filha e jeixa Essa que solta, um pouco feliz Eu sou a África Derrama o meu axê, canta Oh, ganhou, ganhou No horizonte meu destino A vida, nesse solo que brota Sou eu, a negra mãe da humanidade Em meu ventre a verdade Humildade e amor A força de um filho guerreiro Herança de luta e dor Abraça a liberdade A igualdade em comunhão A realeza estampada na pele Coroa, não só coração Bate aí Bate o tambor Deixa girar Pra exaltar Meus orixões Um canto livre de amor Pra fé Nós somos o quê? Quer ouvir? Nós somos o que? Bate o tambor Bate o tambor Deixa girar Pra exaltar Pra exaltar Um canto livre de amor Na fé na religião Somos todos irmãos Vejo meus filhos Brilhando caminhos Com a proteção Eu quero ouvir só vocês agora Só vocês Brilha, brilha, brilha Brilha a cultura Vamos cantar, vamos cantar Flamengo, vai brilhar o nosso sonho Pra cima Daí o menino O que é que tem? O que é que tem? Alô, tá, tua pé Vai explodir Vai explodir todo mundo Joga pra cima É de arenei Leí Jeixá É saquizomba de um povo feliz Eu sou a África E eu amo o meu axé Canta, tá, tu É de arenei Leí Jeixá É saquizomba de um povo feliz Eu sou a África Canta, canta com todo o coração O amor Ai, o amor Flamengo, é a África É a África É a África Luta em gol, abraça a liberdade, a importade em comunhão A realeza estampada na pele, volta no sol Boa-te aí, bate o amor, vamos lá, deixa de ir, vamos lá Pra exaltar, eu vou atrás, um bando livre de amor Na velha religião, somos, bate o amor A gente vai lá, pra exaltar, eu vou atrás, um bando livre de amor Na velha religião, somos, bate o amor Vejo meus filhos trilhando caminhos, com a proteção de oatá Em coesia, brilha a cultura do olhar Na gira da cruz, talha magia, meu santo hoje vai, é só Daí o perigo, da terra do ouro, o vencedor Pega a mensagem, essa voz não vai, é só Pra cima, pra cima A gente vai lá, pra exaltar, eu vou atrás, um bando livre de amor A gente vai lá, pra exaltar, eu vou atrás, um bando livre de amor A gente vai lá, pra exaltar, eu vou atrás, um bando livre de amor A gente vai lá, pra exaltar, eu vou atrás, um bando livre de amor A gente vai lá, pra exaltar, eu vou atrás, um bando livre de amor A terra voando, um vencedor, um vencedor, um mensagem de salvão, vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente É de alem, vem e deixe, essa de sombra, eu tô feliz, eu sou a obrigada, derrar o teu axé, não dá pra amor É de alem, vem e deixe, essa de sombra, eu tô feliz, eu sou a obrigada, derra o teu axé, não dá pra amor Eu sou no pilota, sou eu Aquele tamanho da humanidade Em meu tempo e da verdade Humildade e amor A força de um filho guerreiro Herança no Brasil Abraça A liberdade Vem com a gente, vem com a gente A realeza e o sapato H.P.E. Dorada Vamos lá, caída Vamos lá, descartir Vamos lá, pra exaltar Exaltar Um ponto livre de amor Religião Vamos lá, pra exaltar Exaltar Um ponto livre de amor O verdadeiro de chão Marido, minha música Os alunos, meu carinho Vejo meus filhos brilhando caminhos Com a proteção de Ola Galá Em poesia, brilhando caminhão Imagina o mundo, espalha, espalha, espalha E o mundo, espalha, espalha, espalha Aí o pernil da terra morreu Só vocês, só vocês Levo a mensagem de samba para o mundo Joga pra cima, vai, Gustavo É de areia, é de jejá É só que sobra do povo rei Eu sou a África Eu sou a África Eu sou a África Você tem uma Mathis É de jejá É de Areia, é de jejá É de areia, é de стр g5 Eu sou a África Eu sou a África Eu sou a África Eu sou a Mariana Eu estou a Castile Z отдель Eu sou a Capitão Eu sou a Correia Eu sou a Amem Eu sou a A África Sou eu, amigos da banda E o coração, a forte é a força Do pie, criança, do pie Agora de luta e do Abraça a liberdade Antão do alcance A verdadeira está patada Bate aí, bate aí, bate aí Bate aí, bate aí Bate o campo, vamos lá Deixa a gente ver pra exaltar Eu sou de chance Pega a gente a brincar Na perna mesmo, somos o quê? Somos, somos Bate o campo, vamos lá Deixa a gente ver pra exaltar Eu sou de chance Com tanto hino de amor Eu sou de chance Vejo meus filhos brilhando pra mim Com a profissão de Holanda Em qual é a heresia Brilhando com tudo a galera A gente ama o mundo espalha a magia Eu sou de chance pra exaltar Daí eu devido a terra do outro O vencedor leva a mensagem E solta o mundo Com tanto hino de holanda Mãe de areia Hermes e chat Ótima que sombra Que corpo califre Eu sou da afigura Pegando Que Cinnamon Pegando que balls Eu sou eu, sou eu, sou eu, sou eu A negra mãe da humanidade, que eu venho e a verdade Sou eu, trazia a força, 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 a força A abraço, a guerra, a raça, a liberdade, a igualdade, a comunhão A realeza, escapada, a fé, é soma leste, é soma leste Não bate aí, bate o amor, vamos lá, deixa assim, eu amo lá, pra exaltar Meu coração, um corpo limitador, na fé, na religião Sou eu, trazia a força, bate o amor, vamos lá Me leva lá, pra exaltar Meu coração, um corpo limitador, na fé, na religião Alô, que cantada, vem com a gente, vem com a gente Beijo meus filhos, filha do caminhos, com a profissão de ouro a galá Em poesia, brilha a cultura do olhar Mexe-o com a gente, vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente Só vocês, só vocês! Levo uma mensagem de samba no mundo Todo mundo chama pra cima, vamos lá! É de areia, é de neigeixar Essa aqui só mais um pouco feliz Eu sou a africa, é o meu axé Pra atacar o ar, é de areia, é de neigeixar Vai agora, vamos com o que? Eu sou a africa, é de areia, é de neigeixar Eu quero todo mundo cantando, todo mundo O ar, o ar, o ar, o ar, o ar O horizonte é a África A vida desse solo viva É a África, sou eu A vida da mãe da humanidade Que é meu tempo e a verdade O meu braço e a dor A força, a força de um filho guerreiro A herança do caíno Abraço que abraça a liberdade A igualdade em comunhão A realeza da paz A minha família Tira o pé do chão Bate o calor, vamos lá Deixa de levar, vamos lá Exaltar Eu sou o chão Vamos com o meu Deus A vida da velha religião Somos, somos, somos Bate o calor, vamos lá Deixa de levar, deixa de levar Não, somos o que? Não, somos o que?